Agora indo para a cidade de Formiga, vamos falar de um assunto muito bacana que já foi tema aqui de diversas matérias aqui do Jornal da Onda, que é um projeto social voltado aí para alimentação de pessoas carentes, também projetos sociais lá da cidade de Formiga, que é o Banco Municipal de Alimentos, né João? E ele encerrou o ano de 2022 com um recorde aí de doações. Isso, Paulo, foi 234.942 quilos de alimentos, Paulo, 234 toneladas de alimentos que foram captados junto aí de parceiros que são produtores rurais, empresas, entidades que fizeram essas doações de alimentos aí para famílias em vulnerabilidade social e também para entidades sociais aí que cuidam. Essas foram encaminhadas através do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social e também, Paulo, quem quiser fazer uma ajuda de doação de alimentos, pode também fazer e levar até a sede do Banco lá em Formiga, do BMA, que fica aqui na rua Nossa Senhora da Badia, 574, fica no bairro Água Vermelha, lá em Formiga, Paulo. Tá certo. É importante ressaltar aqui, João, que o Banco de Alimentos de lá de Formiga, que é o Banco Municipal de Alimentos, ele já foi fundado tem mais de 15 anos e ele é uma referência nesse tipo de projeto social, não só aqui para a nossa região, ele é uma referência para todo o estado de Minas Gerais e também para todo o Brasil. O Banco Municipal de Alimentos lá de Formiga, ele atende aí mais de 60 entidades e ele também distribui alimentos para outros bancos de alimentos, para outras instituições de caridade, igrejas também, fora de Formiga. É uma rede, uma captação de alimentos muito grande que o pessoal tem lá, é uma rede muito robusta de doações de alimentos e que atende aí muita gente, que mata a fome de muita gente aqui da nossa região centro-oeste, também de todo o estado de Minas Gerais. Nossos parabéns aqui para todo o pessoal lá de Formiga, que através desse belíssimo gesto, desempenha aí nessa ação tão bonita, né, João? Muito obrigado, Paulo.